Vocês aqui, os meus acessórios de hoje lá da SA. Olha que lindo esse brinco. Maravilhoso o brinco também da minha coleção pra SA. Distribuidora de semi-joias e acessórios. Olha aqui, gente. Super leve. Coloquei também esse anel lindão aqui, com zircônia. O telefone tá aí na sua tela. 322-17315 ou 9885844.